olá pessoal bem vindo ao canal cozinha horta e aproveitando aqui que eu vou fazer umas estaquias em mangueiras então eu vou precisar de hormônio arraizado e então vamos fazer o vídeo para mostrar pessoal como se faz um pessoal perguntando tem dúvida eu fiz um vídeo mostrando alguns tipos de realizadores é natural no entanto algumas pessoas ainda ficaram com dúvidas então vamos lá tirar dúvida e vamos fazer um realizador agora o pessoal eu geralmente eu uso ou de feijão ou de tiririca pra mim é o que dá o melhor resultado caso você queira fazer o de lentilha que é muito bom já testei é muito bom só que eu tenho mais dificuldade de encontrar a lentilha aqui e eu faço ele com feijão então vamos lá vamos você vai precisar de uma xícara de feijão aqui certo se você quiser fazer menos pode fazer menos aqui o que eu geralmente eu uso essa quantidade aqui na xícara de feijão aí o segredo aqui ó para cada xícara de aqui três xícaras de água mesma medida certo três xícaras de feijão ele vai em chá ele vai absorver essa água quase que toda lembrando que não pode ser água da torneira porque tem cloro e vai o seu realizador pode não funcionar corretamente ou filtrada pode ser água filtrada do seu filtro não use água da torneira certo tem que ser água filtrada ou água mineral ok bom colocando aqui a água aqui vai ficar descansando aproximadamente três dias até esse feijão aqui germinar porque na hora em que ele está germinando é que ele vai soltar o ácido certo o ácido botírico bom vamos dar uma parada aqui no vídeo e vamos aguardar agora ele enraizar daqui a pouco quando ele tiver todo enraizado aqui ou passar os três dias eu vou mostrar você o processo seguido ok bom pessoal estamos voltando aqui fazendo dando continuidade ao vídeo vou continuar aqui fazendo o enraizador após três dias não tem que foi eu já tá todo germinado aqui já tá da forma que e esse é preciso para a gente fazer o enraizador nota-se que observar que eu não utilizei de guardanapo papel toalha nem algodão da forma que eu fiz aqui a forma correta você vai pular o feijão com três quantidade de água para deixar ele inchar após ele inchar totalmente você vai retirar a água e vai só deixando ilumidecida até ele germinar completo aqui tá todo germinado certo é não mais do que isso aqui não precisa deixar de florar algumas pessoas fazem nascer folha de seta não tem necessidade de isso não germinou aqui já tá no ponto certo a gente fazer enraizador para que se precisa agora para para essa quantidade aqui que eu fiz de 250 e 250 gramas de feijão que foi a xícara exatamente 250 gramas eu vou precisar de um litro de água água já tá aqui lembrando que a água tem que ser o mineral ou filtrada não pode ser água da torneira porque eu já falei que dá problema no enraizador você acaba deixando seu enraizador fraco porque tem produto químico e vai atrapalhar no processo de fabricação do enraizador certo se possível faça esse eu tô recomendando você vai pegar isso aqui agora vamos bater com a água precisa você pôr água toda não certo é só para bater depois você vai misturar ok vou colocar aqui só que dê para bater o filhão acho que já é suficiente beleza é isso aí pessoal só vamos bater fechar aqui vai bater até ficar uma massa homogênea vai bater até ficar uma massa homogênea acabou o processo vamos bater aqui dessa forma que agora vamos coar né vamos coar o nosso enraizador já tá com a peneira aqui já tá o reservatório vamos lá vamos lá vou fazer vou escoar vou tirar tanto líquido né ok 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 Um pouco de água aqui para estar alimentado. Vamos lá. O nosso ácido está pronto. Bom pessoal, ficou essa massa aqui, certo? Depois eu vou contar um segredo para vocês, que você já viu fazer com essa massa. Não joga lá fora não. Então, eu estava a princípio, eu estava usando ela como adubo. Estava pondo para secar e estava pondo ela como adubo. Para fortalecer as plantas. Você pode usar como adubo também. Você querendo, pode usar como adubo. Mas, o vídeo vai ficar muito longo, porque eu vou ter que, para não deixar o vídeo muito longo, porque eu fiz um vídeo aí sobre um tipo de enraizadores. E algumas pessoas reclamaram, porque ficou com, se eu não me engano, com 14 minutos e algumas pessoas estavam reclamando que o vídeo ficou muito longo. Então, eu não vou, apesar que era uma coisa importante, mas, pronto, está feito aqui. No próximo vídeo, que eu fiz aí, vocês vão ver o que eu vou fazer isso aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer um enraizador em pó com esse que sobrou aqui. Com esse concentrado aqui de feijão, certo? Então, eu vou pôr ele aqui. Aí, vocês dão uma olhada em seguida no... No... Na playlist aí que vai ter o que eu vou fazer com esse restante aqui, certo? Bom, pessoal, aqui eu vou pegar, colocar a água. Isso aqui, pessoal, esse... Esse enraizador, você vai guardar ele no máximo na sua geladeira por 15 dias, certo? Nenhuma garrafa fechada, você pode pôr um pet fechado durante 15 dias, ok? E, para quem tinha dúvida de como eu fazer o... O enraizador de feijão, está aí. O próximo que eu fizer agora, eu vou fazer de tiririca. Eu fui aqui próximo para pegar, no lugar de tiririca aí, mas... Estava pequeno demais, que passou a máquina lá, limpou o terreno lá e está pequeno. Mas, eu vou dar uma... Uma averiguada por aí. Tem um outro local que eu encontro também. Eu gosto de fazer com o enraizador de tiririca também, que ele é muito bom, certo? Então, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí, para o crescimento do canal. E... Aguarde o próximo vídeo para a gente ver o que é que eu vou fazer com isso aqui. É um segredo, certo? Eu vou mostrar para você como você vai fazer isso aqui. O enraizador de pó, que você vai guardar durante um ano, certo? Até um ano, você pode guardar esse enraizador aqui em pó. Aí, eu vou... Quando eu for fazer a mesa está aqui, em breve eu estou fazendo a mesa está aqui. Eu vou ensinar você a usar esse enraizador em pó, juntamente com o líquido aqui. Para você melhorar ainda o processo de estaquia. Lembrando que estaquia você faz até sem enraizador. O enraizador é apenas para acelerar o processo de enraização, certo? Para dar uma melhorada. Não é para enraizar, principalmente. Muitas pessoas falam que eu faço estaquia sem o enraizador. Mas, quando eu ponho o enraizador, eu acelero o processo em mais de 50%. Ok? O que o participado da estaquia é a forma como você vai fazer. Existem alguns segredos que algumas pessoas não falam. Não é só você pegar a estaca do enraizador e colocar na areia. Algumas plantas nascem, tipo seriguela, a cidreira. Mas, são todas as plantas que vão ter esse poder de enraização. Assim, só com um pequeno tronco, não. Porque eu vou ensinar vocês alguns segredos aí para você estar enraizando da forma correta, certo? Não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Aguardo.